Olá, meu amigo e minha amiga, que bom mais uma vez te encontrar. Estamos juntos mais uma vez para estudar a Palavra do Senhor, saber o que Ele tem para nós nesse dia, não é verdade? Obrigado por sua audiência, obrigado também porque você compartilha esse vídeo com seus amigos. Continue compartilhando. Vamos juntos, o significado de um nome. Olha, eu quero dizer para você que Deus tem as maneiras dEle para motivar o povo, para orientar o povo, para mostrar o caminho que o povo deve seguir. Você se lembra que nós estamos estudando aí sobre o rei Acás, sobre essa aliança militar que o reino de Israel do Norte junto com a Síria fez uma aliança para invadir Judá. Judá, infelizmente, através de Acás, fez a aliança com Sennacherib, que é o rei da Síria, a despeito de Deus ter falado para ele assim, eu vou te ajudar, não precisa ir se aliar com o seu inimigo, eu vou te ajudar, eu sempre ajudei você, eu sempre batelei as guerras de Israel e não vai ser agora que eu vou abandonar vocês. Então não precisa, mas mesmo assim diz a Bíblia que ele recusou ouvir a palavra de Deus e se aliou com o rei da Síria. E aí a Bíblia fala que ele haveria de colher as consequências. Deus, através de maneiras inusitadas, transmite a sua mensagem. E dessa vez ele o faz através do nome do filho de Isaías. Acompanhe a leitura em Isaías capítulo 8, versículo 1 a 3, que diz assim, Põe-lhe o nome de rápido despojo presa segura. Deus disse para Isaías que ele deveria registrar o nome de um filho que ele teria no futuro, antes mesmo dele nascer. Ou seja, vai lá, registre, escreva na pedra de ardosa bem grande o nome do filho. O nome do filho será rápido despojo presa segura. E ele assim o fez, chamou algumas testemunhas e registrou o nome da criança. Diz a Bíblia no verso 3, que ele foi ter com a profetisa, que era sua esposa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse para ele, agora coloque esse nome nessa criança. Que nome estranho, você não acha? Olha, rápido despojo presa segura. Que nome, hein? Já pensou você com um filho cujo nome fosse tão grande assim? Amigo, amiga, deixa eu dizer uma coisa. Se trata de um filho de um profeta. Deus estava usando o filho desse profeta, que é Isaías, e o seu nome como uma mensagem de repreensão para aquele povo. E diz a Bíblia no verso 4 assim, no verso 4, escute. Porque antes que o menino saiba dizer, meu pai ou minha mãe, serão levados as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria, diante do rei da Síria. Meu amigo, minha amiga, antes que aquele menino pudesse pronunciar qualquer palavra, diz a Bíblia que os juízos de Deus haveriam de ser derramados sobre a impenitente nação de Israel, o Reino do Norte, juntamente com a Síria, claro. Ou seja, Senacrib entraria em suas terras e conquistaria toda aquela terra. Haveria de riscar definitivamente da terra, o Reino do Norte. Ou seja, Israel haveria de desaparecer e levaria aquele povo como cativo, como conquistados para diversas províncias da Síria. E eles deixariam de ser nação. Que coisa terrível, que coisa terrível. Você sabe o que é o mais trágico nessa história? Que Deus enviou inúmeras mensagens para eles. Deus enviou, inclusive, o profeta Isaías para Acas, lá em Judá, e disse para eles assim, está certo, o Reino do Norte se levantou contra você junto com a Síria, mas eu protegerei vocês. O plano dessas nações não terá um sucesso, porque eu batalharei as suas guerras, como eu fiz no passado. Não precisa se aliar ao inimigo do seu povo, mas infelizmente ele fez exatamente o contrário. ele se alinhou com Sennacherib, desconsiderando o fato de que Sennacherib também queria conquistar as suas terras. E a Bíblia usa uma linguagem, assim como as águas do rio Eufrates vão inundar a terra, também Sennacherib invadirá sua terra e conquistará o seu reino. Sempre foi assim na história humana, amigo e amiga. Não há destruição que se abata sobre o povo sem que Deus antes envie inúmeras mensagens de advertência. Deus não permite que o seu povo sofra a penalidade final sem que ele tente livrar o seu povo da terrível consequência dessa penalidade. Deus havia enviado Isaías e outros profetas, eles persistentemente rejeitaram até que não houve remédio algum. e Deus infelizmente permitiu que a destruição se abatesse sobre aquele povo. A mensagem de Deus para mim e para você é essa. Deus tem a sua palavra à nossa disposição. Eu e você podemos tomá-la em nossas mãos com espírito de oração, buscar nela a direção para a nossa vida. Se assim fizermos, seremos bem-sucedidos por onde quer que formos, mas se rejeitarmos persistentemente, à luz da palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, estaremos no mundo onde o conflito é real, sem a proteção, sem a proteção divina. Não é que Deus nos abandona, não. É que nós nos afastamos de Deus e nos tornamos presas face dos nossos inimigos. Quantas pessoas estão aí sofrendo penalidades, sofrendo dia após dia, porque rejeitam Deus e Israel e as suas orientações. Feliz é aquele, feliz é aquele que se deixa aconselhar pelo Deus do todo o universo, o Criador de todas as coisas. Se permita, hoje, ser guiado e ser guiada pelo poder de Deus, deixe que a palavra de Deus entre no seu coração e te fortaleça, hoje, para os desafios desse dia. ore comigo nesse instante. Pai querido que estás nos céus, em nome de Jesus, o nosso Salvador, nós queremos te agradecer, porque podemos ter na tua palavra a segurança, a segurança de sermos guiados por ela. Hoje, nós podemos fechar nossos olhos, consultar o Senhor, ler a tua palavra e saber qual o caminho que devemos seguir. Nos ajude, Senhor, a ter força e fé, discernimento para saber o que tu queres para nós. Senhor, nos ajude a obedecer ao Senhor. Nos ajude a ter uma relação íntima, mesmo que diante de uma encruzilhada, onde nós não saibamos qual decisão tomar, que nós possamos estar na tua presença, pedindo, Senhor, me ajude, nos ajude a tomar a melhor decisão. Tome seu filho e sua filha nas tuas mãos, nessa hora, em nome de Jesus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL